Quem come a minha carne viverá Quem bebe o meu sangue viverá Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado Pois quem me recebe, recebe amor Quanta alegria encontrar nesta casa A verdadeira comunhão A cor Anunciar Viver Compartilhar Acolher Jesus O teu amor entre nós Quem come a minha carne viverá Quem bebe o meu sangue viverá Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado Pois quem me recebe, recebe amor Quem come a minha carne viverá Quem bebe o meu sangue viverá Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado Pois quem me recebe, recebe amor Recebe amor Recebe amor Recebe amor Amém.